O BG Manhã também é feito por você. A gente recebe sua sugestão de pauta, reclamação e apelos. E o apelo de hoje vem lá de Timor. Lembra que o Black entrou falando desse assunto? Aqui dentro do nosso programa, uma mãe está desesperada em busca de ajuda para a cirurgia do filho. Ao vivo, nosso repórter Tony Black está com essa mãe e tem mais informações aqui na telinha pra você. Vem pra cá, Black. Vem pro telão pra falar desse caso. Essa mamãe está desesperada, a situação não é nada tranquilizante. Por isso que ela nos procurou. Quais as informações? É com você. Muito bom dia, minha apresentadora preferida mais uma vez. Nós estamos aqui no bairro Primavera. Mostra aí o bairro um pouquinho. O bairro Primavera, na cidade de Timor, no estado do Maranhão. É um bairro bastante populoso. Logo aqui ficam mais duas vilas bastante conhecidas. Aqui Cidade Nova 1 e 2. Nós estamos aqui exatamente na quadra. Por favor, meu cinegrafista, olha. Na quadra de número 9, casa 6. Exatamente deste conjunto. E aqui, uma mãe espera a nossa equipe. Ela está esperando. Nós vamos aqui entrar na casa. Aqui é onde é o portãozinho aqui. A Thaliela já vem abrir aqui o portão pra gente. Thaliela, olha aqui. Opa, tudo bem? Como é que vai, senhora? Bom dia. Não está muito bem? Eu estou esperando aí meu filho ser chamado pra fazer uma cirurgia. O meu filho sofre muito. Seu filho é esse aqui? É, esse aqui. O Emanuel. Emanuel tem quantos aninhos? Tem dois anos. Dois anos. Dois anos. E o problema dele, mãe? Qual é, mãe? É adenoide, com sangramento muito. Ele passa de 10 dias sangrando, todo tempo sangrando. Quando ele está sangrando, ele não se alimenta, ele só bebe água, dá febre. Eu tenho os exames, recorri no sul e só manda eu esperar, só esperar. Ai, meu filho está cada dia pior. Tem noite que eu não durmo, vou no hospital, ele só passa um soro pra botar no nariz dele, não está resolvendo nada. Eu pedi a ajuda de vocês, pra vocês me ajudarem, que eu não consigo mais ver meu filho chorando, passando noite sem dormir, sangrando. Eu tenho foto, tenho todas as imagens dele, tenho exame e nada, até agora, nada é feito pra me ajudar. É, nesse momento que a senhora está falando, a fotozinha dele está aparecendo pras pessoas ajudarem. Qual é o número do telefone aqui da senhora, qual é o pix da senhora, pras pessoas ajudarem? O meu pix é CPF, mas não sei de cabeça. Não, mas deve estar lá, a senhora já me ajudou, mandou pra produção? A gente tem... A senhora mandou pra lá, pra TV, o númerozinho? Não, porque foi graças a uma amiga minha que eu consegui vocês. Daqui a pouco a gente vai repassar. E vai dar certo. A senhora pode esperar que, olha, é um propósito. Três, eu quero te agradecer por esse quadro aqui, tá certo? É assim que se faz televisão, é ajudando ao povo. Televisão é pra ajudar o povo. E você três, senhora, é uma pessoa do povo, essa é a grande verdade. É por isso que está trilhando por bons caminhos. Eu esqueci de perguntar o nomezinho da senhora. Meu nome é Milene. Milene, então, é... É Manoel. A situação é, se eu fico até sem palavras, porque... Realmente, o trinjete, qual é a idade dele, a senhora disse? Dois anos. Dois aninhos. Dois aninhos. E aí, desde quanto tempo que ele tem? Já está com um ano que ele está com esse problema. E toda vez eu vou na auditoria pra conseguir uma consulta no público, não consigo. Eu não tenho condição pra pagar tudo particular, eu não tenho condição de estar pagando todos os medicamentos. Mas, olha, é um propósito nosso. O Balanço Geral, Maniá, TV Entre a 10 vai ajudar, sim. Essa mãe vai ter o dinheiro pra fazer a cirurgia do filho dela. Pode ter certeza. Porque Teresina, Timon, Maranhão, Piauí, são dois estados realmente de um grande coração. Três. Essa que é a grande verdade. Vamos nos empenhar e ajudar esse garotinho. Estive observando aqui as fotos, sei que as fotos estão rolando exatamente aí no vídeo. É uma doença realmente que chama atenção. E olha, sofre, passa muito tempo sem se alimentar. É, na verdade? Quando ele está assim, com a crise de sangue, ele só toma água. Ele não consegue mastigar, ele fala que dói. Ele bota a mãozinha e diz que dói. Sangra muito, muito mesmo. Eu não consigo fazer nada pra parar. Só a cirurgia pode parar o sangramento dele. Mas vai dar certo. O Três está aí, portanto, o garotinho, o Balanço Geral Manhã, através da produção, através de você, através de nós, que fazemos a suíte, que fazemos as reportagens, que fazemos as imagens. Todos nós da TV Antena 10 vamos nos empenhar e com certeza vai dar certo o Três. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Três, eu volto com você, com imagens aqui dessa mãe sofredora, com um filho de dois anos que tem aí, portanto, esse problema e vai dar certo. Eu volto contigo, Três. É desesperador. Realmente, Black, é desesperador. Black, faz o seguinte, pega o número dela, da Milene, pega o número dela, anuncia aqui o número dela, por favor, se ela sabe o número do telefone dela, porque fica mais fácil do pessoal ligar e ajudar ela diretamente. Cadê o número do telefone dela? Fala aí com ela. Ele está com retorno lá? Qual é o seu telefone? Diga aí pra nós. É, oito, um, um, ela não, ela não, ela não esqueceu, ela esqueceu, eu quero só terminar aqui, eu vou terminar aqui, vem aqui, vem meu cinegrafista, vem, eu quero terminar, vem na casa dela, olha aqui, ela assistindo a gente, olha aí, olha, três, três, você entrou aqui na casinha dela aqui agora, olha, olha, olha aí a TV, vem pra assistir a TV Antena 10, ela diz que começa, tá na igreja e aí vai, vem você e aí vem toda a programação, vem o Bode Mais, vem o Pode Entrar, vem o Beto, vem o Arnaldo, ela só vê a programação da TV Antena 10. Então vamos ajudar essa mãe, o mais importante agora, nesse momento, é ajudar a essa criança a realmente sair dessa. Eu vou levar o número, eu vou levar tudo pra aí amanhã a gente repassa, tá certo? Porque ela tá tão emocionada que não lembra o número do CPF, que é o PIX, não lembra o seu telefone. Se eu estou emocionado, imagina ela, hein, imagina ela, você, nós que fazemos a TV Antena 10. Tracey, você, comanda daí, olha só, olha a emoção dessa mãe. Tá aí, gente, a gente vai ajudar essa mãezinha, é uma tristeza muito grande. Tá o número do telefone, a nossa produção já pegou aqui o número do telefone, tá aí na tela, ó. Tá aí, vou até me aproximar pra eu ler direitinho, porque fica pequenininho aqui pra mim, é o 999-8174-2934. Deixa aí um pouquinho essa imagem, deixa um pouquinho pro pessoal de casa ajudar. Gente, essa criança tem um problema? Ela explicou aí direitinho, é adenoide. O nariz desse nenenzinho sangra bastante, ele não consegue se alimentar, fica aí só na água, isso só se resolve com cirurgia. Essa mamãe, ela não consegue pagar por essa cirurgia. Imagine você aí de casa, vê o seu filho sangrando nessa quantidade aí, ó. É desesperador. Qualquer mamãe não aguenta, gente. Quer resolver. Quer resolver, quer ver o filho bem. Quer que o filho tenha qualidade de vida. Tá aí os exames, ó. Tudo direitinho, tudo bonitinho. Vamos ajudar, gente. Você aí nessa sexta-feira, tá sentado nesse sofá, tem um dinheirinho ali na conta, ou enfim, recebeu, é 5 reais, é 10 reais. Vai juntando, gente. Gera um montante aí que já dá pra fazer alguma coisa, um exame a mais, dá início a essa cirurgia. Tá aí o número. 999-98174-2934. Tá na tua tela. O Black vai gravar esse material, vai ao longo da nossa programação. A gente vai fazer mais por aqui isso, ajudar a população, ajudar o nosso povo. Isso é TV Antena 10, é jornalismo popular, é o jornalismo que é feito para o povo. Tá aí, gente. Ajuda 999-98174-2934. Tá na tela pra você. Se ela procurou, se ela permitiu que a TV Antena 10 fosse lá na casa dela, é porque ela tá precisando, gente. Ninguém faz isso à toa. Olha essa imagem. Tá aí. A criança sangra muito pelo nariz. Não tem qualidade de vida, fica sem se alimentar. Você aí, dentro do seu coração, procure aí um espaçozinho pra esse garotinho. E ajude ele.